Muleva Minha coração condenado à prisão perpétua Muleva para julgamento na tribunal de sentimento Minha coração condenado à prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Muita tampa criminoso com morte incrível Imagina se era ódio Isolar, minha amor, na prisão tanta segurança Muleva para julgamento na tribunal de sentimento Muleva para julgamento na tribunal de sentimento Minha coração condenado à prisão perpétua Sem saber qual foi o crime que cometi Muleva para julgamento na tribunal de sentimento 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 Obrigado.